Graças a Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em João, capítulo 20. João 20. Aleluia. Esse texto que a gente vai ler acontece depois da ressurreição de Jesus. Você lê no contexto aí. Você vai ver que os discípulos estavam trancados, uma casa, porta e janela, tudo fechado, com medo das autoridades, tudo foragido ali, porque estavam dizendo que eles tinham roubado o corpo de Jesus. E eles estavam se escondendo das autoridades. E aí Jesus aparece no meio deles. Se você conhece a história, Jesus aparece ali, eles acham que é um fantasma. Jesus diz, ei, pode pegar aqui, é carne e osso. Fantasma não tem carne e osso, como você está vendo. E aí eu quero ler com você que está aqui em João 20, versículo 21. Diz assim, Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, Pai, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, Eu também vos envio. E havendo dito isto, Soprou sobre eles e disse-lhes, Recebei o Espírito Santo. Amém, irmãos? Jesus olha para os discípulos, depois daqueles três anos e meio, em que Ele estava ministrando, ensinando a eles, convivendo com eles, Ele morre, ressuscita após três dias, aparece para eles e diz, Olha, agora está com vocês. Eu vou enviar vocês da mesma forma em que eu fui enviado. Isso por si só, irmão, já devia chamar a atenção da gente. Afinal de contas, Jesus, o Filho de Deus, Ele estava dizendo, Eu vou dar a vocês a mesma capacidade, Eu vou enviar vocês do mesmo jeito que eu mesmo fui enviado pelo Pai. E a Bíblia diz que quando Ele fala isso, Ele sopra sobre eles o Espírito Santo. Isso nos mostra, irmãos, que essa forma como Jesus foi enviado e que nós seríamos enviados também, tem que ter tudo a ver com o Espírito Santo. Amém? Você está aqui? Olha, Deus. Então, Jesus diz, Eu vou enviar vocês como eu fui enviado. E sopra sobre eles o Espírito. E a gente sabe, irmãos, que por mais que Jesus era o Filho de Deus, era Deus em forma de carne, de homem aqui na Terra, tudo o que Ele fez aqui foi debaixo do poder do Espírito. Foi debaixo da unção do Espírito Santo. Lá em Atos 10, 38, Lucas diz que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando os oprimidos do diabo porque Deus era com ele. Jesus andou por toda parte e Deus era com ele porque Ele estava ungido pelo Espírito Santo. Diga Espírito Santo. Amém, irmãos? Eu quero chamar a tua atenção aqui porque nem Jesus Ele teve uma vida, um ministério bem sucedido à parte do Espírito Santo. Jesus, Ele precisou da atuação do Espírito. Lá em Lucas 24, eu queria que você fosse lá comigo, Lucas capítulo 24, versículo 46, Lucas 24, 46, diz assim, Ele disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis quem viu sobre vós a promessa do Pai. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Isso aqui Jesus fala também depois da ressurreição. Mas lembra que Jesus passou quarenta dias depois de ressuscitado aparecendo e desaparecendo para os discípulos. Amém? Por quarenta dias Ele estava falando sobre essas coisas. Lá em João 20, a gente viu o que aconteceu logo no primeiro dia. Aqui a gente está vendo o último dia de Jesus na Terra. Ele dando as últimas instruções e sempre tinha a ver com o Espírito Santo. Ele já tinha soprado sobre eles o Espírito Santo no começo daqueles quarenta dias. o Espírito já tinha vindo habitar dentro deles. A gente pode entender que eles tinham nascido de novo naquele dia em João capítulo 20. Mas havia uma experiência adicional porque Jesus estava dizendo a eles olha, vocês vão pregar arrependimento em todo lugar. Vocês vão pregar ser minhas testemunhas em todo lugar começando de Jerusalém. Mas não é agora não. Porque por mais que eu já tenha soprado sobre vocês o Espírito vocês ainda não estão prontos. tem algo mais. Vocês vão para todo lugar. Vão começar em Jerusalém e vão para todo lugar. Mas nem agora não. Por enquanto não tentem nem sair da cidade. Fiquem na cidade até que do alto vocês sejam re-vestidos. só pode ser re-vestidos alguém que já tinha tido vestido antes. Amém, irmãos? Re-vestidos. Havia uma segunda experiência. Havia um re-vestimento de poder que eles precisavam para poder andar por aí fazendo o que Jesus tinha dito que eles iam fazer. Lá em Atos 1 eu queria que você fosse também para lá comigo. Atos capítulo 1 a gente vai ver exatamente isso acontecendo aqui mais uma vez e Jesus falando sobre essas coisas em Atos 1 versículo 4 diz que comendo com eles deu-lhes também essa ordem. Não se afastem de Jerusalém mas esperem a promessa do Pai a qual vocês ouviram de mim. Porque João na verdade batizou com água mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram será esse o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu não cabe a vocês conhecer os tempos e as épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém, irmãos? Eu estou repetindo aqui textos parecidos para você entender que Jesus ele enfatizava isso aos discípulos durante aqueles quarenta dias da ressurreição. Ele estava dizendo olha o meu tempo está chegando eu vou para junto do Pai agora cabe a vocês continuar o que eu comecei cabe a vocês irem e serem enviados como eu fui enviado mas agora vocês não vão só para o povo de Israel vocês vão para o mundo todo começando de Jerusalém para Samaria até os confins da terra vocês vão alcançar todo mundo vocês estão sendo enviados como eu fui mas nem agora não porque vocês ainda não estão preparados como eu fui preparado tem uma segunda experiência vocês já foram vestidos mas precisam ser revestidos vocês precisam ser batizados e essa palavra batismo significa imersão mergulho é alguém que está completamente mergulhado em alguma coisa vocês precisam ser mergulhados no Espírito oh glória a Deus imersos no Espírito e quando isso acontecer vocês vão receber poder aleluia diga poder poder irmãos o Espírito Santo ele é o grande responsável pelo poder de Deus na nossa vida como eu te disse lá em Atos 10,38 diz que Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder Gabriel chegou para Maria e disse você vai ser mãe do Filho de Deus e ela disse como é que isso vai acontecer ele disse descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá então onde o Espírito está irmãos o poder de Deus está disponível para mim para você amém você me entende até aqui veja que Jesus ele estava preparando os discípulos para a missão que ele estava dando para eles que missão era essa ser testemunha dele falar sobre ele pregar arrependimento fazer discípulos impor as mãos expulsar demônios tudo aquilo que ficou registrado no final dos evangelhos Jesus disse vocês vão como eu fui enviado eu estou enviando vocês mas para isso vocês vão precisar do batismo no Espírito Santo e esse batismo acontece uma semana depois isso que Jesus falou em Atos 1 uma semana depois que ele é levado aos céus os discípulos estão lá em Atos 2 no dia de Pentecostes reunidos ali 120 pessoas são cheios do Espírito Santo começam a falar em outras línguas e agora sim irmãos eles estavam prontos para ir como Jesus foi enviado amém eu quero que você perceba nesse começo da pregação queridos que o Espírito Santo segundo Jesus o batismo no Espírito o poder do Espírito ele não é algo opcional para a vida do crente o crente ele nunca vai ser uma pessoa bem sucedida ele vai ser uma testemunha de Jesus bem sucedida ele vai ser um crente que vive a vontade de Deus nessa terra enquanto ele não for batizado no Espírito Jesus não deixou eles fazerem nada eles já tinham três anos e meio de ensinamento com Jesus eles já tinham recebido o sopro do Espírito já tinham nascido de novo mas Jesus disse vocês ainda não estão prontos vocês só vão estar prontos daqui a uma semana esperem na cidade esperem na cidade porque tem algo mais quando esse algo mais chegar porque você viu João batizou com água vocês vão ser batizados no Espírito quando esse batismo chegar quando vocês forem mergulhados no Espírito quando o poder de Deus revestir vocês aí sim vocês estão prontos antes disso ninguém está pronto oh glória a Deus antes do batismo irmãos antes do poder de Deus disponível para nós nós não estamos prontos para andar por aí fazendo a vontade de Deus por que que eu estou dizendo isso eu sei que o Mané que já ministrou semana passada também Bruno ministrou você já ouviu ministrações assim irmãos mas eu quero chamar a tua atenção o Espírito Santo e a atuação do Espírito na nossa vida não é algo opcional não é um acessório que a gente pode ou não decidir usar de vez em quando se você quiser fazer a vontade de Deus você precisa depender do Espírito Santo você precisa se prostrar a ele depender e desejar que ele atue pela sua vida amém não é uma ferramenta opcional não dá para a gente trocar o que o Espírito faz através de nós por outras coisas eu não sei se você já tentou ajeitar alguma coisa na sua casa mas uma vez eu gosto de ajeitar as coisas em casa quando quebra as vezes eu ajeito as vezes eu quebro mais mas eu tento trocar um chuveiro alguma coisa assim e as vezes um aparelho eletrônico quebra e eu tento abrir ele vou ajeitando eu não sei se você já tentou abrir um parafuso e estava sem chave de fenda lá aí usou uma faca quem aqui já teve essa experiência maravilhosa olha aí graças a Deus então você não tinha a ferramenta que era adequada para aquilo você pegou alguma coisa lá e tentou abrir aquele parafuso e provavelmente deu certo nem sempre dá uma vez eu estava tentando ajeitar eu acho que era um videogame eu não lembro mais faz muito tempo mas eu fui tentar abrir ele estava dando algum problema eu comecei a olhar no youtube o pessoal dizendo que era só abrir e limpar alguma coisa que tinha lá dentro que funcionasse de novo aí eu disse não só para limpar eu consigo né aí eu fui tentar abrir só quando eu virei o bicho de cabeça para baixo e vi os parafusos não era fenda não era philips era um parafuso que eu não conhecia ele tinha um formato de um estrelinha ali de cinco pontas diferentes e aí eu fui pesquisar e descobri que eu precisava de uma chave chamada chave torx que não é uma chave muito comum nas nossas casas não a gente conhece fenda philips mas torx não é muito comum para quem não costuma trabalhar com esse tipo de equipamento irmãos é diferente a chave torx é uma estrelinha pequenininha cinco pontinhas lá eu tentei faca tentei fenda tentei philips tentei todo tipo de coisa que você podia pensar em casa nada conseguia abrir aquele negócio eu tive que ir numa loja no outro dia comprar aquela bendita chave porque só ela abria aquele parafuso sabe irmãos às vezes a gente consegue substituir uma ferramenta que a gente não tem por alguma coisa acessória talvez você já tenha batido alguma coisa em vez de bater um prego em vez martelo bater com um alicate com uma pedra sei lá com a cabeça não sei às vezes a gente tenta substituir mas irmãos existem algumas funções existem algumas coisas que você não consegue substituir aquilo que foi feito para ser usado e o Espírito Santo é uma dessas coisas na nossa vida a gente não vai conseguir irmãos substituir o Espírito por outra coisa por mais que algumas pessoas tentem tem gente que tenta usar a própria inteligência tem gente que tenta usar a experiência de vida tem gente que tenta usar o que as pessoas falam por aí conselhos de outros mas tem coisa na vida da gente que só vai começar a funcionar quando a gente colocar o Espírito Santo para trabalhar naquele lugar naquela área parar de confiar no nosso conhecimento no que a gente mesmo consegue fazer na nossa força na nossa própria capacidade entender que eu e você não para depender apenas de nós Deus ele nos deu uma vida irmão sobrenatural para ser vivida e essa vida sobrenatural ela só pode ser vivida com a ajuda do Espírito Santo Deus ele não quer que você viva a sua vida sozinho Deus não quer que você tenha toda a responsabilidade da sua vida apenas nas suas mãos ele sabe irmãos que é coisa demais para a gente ele sabe que é demais para mim para você mas ele nos deu seu próprio Espírito abre comigo em Romanos capítulo 8 Romanos 8 Aleluia Romanos capítulo 8 versículo 26 diz assim Romanos 8 26 também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza porque não sabemos orar como convém mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis amém Paulo diz que o Espírito nos assiste em nossas fraquezas essa palavra fraqueza ela tem o significado da incapacidade de produzir os resultados desejados as nossas fraquezas é a nossa própria incapacidade de produzir os resultados que a gente gostaria de ter nós temos fraquezas eu e você irmãos nós não conseguimos sozinhos produzir esses resultados mas o problema é esse é porque a gente está tentando sozinho e Deus nunca nos enviou e nunca nos projetou para a gente andar sozinho nessa terra Jesus disse eu vou enviá-los como eu fui aleluia Jesus não andava sozinho irmãos Jesus não fazia o que ele fez sozinho ele dependia do Espírito o tempo todo ele nos assiste nessa incapacidade de produzir resultados nos assiste essa palavra assistir segundo o irmão Rick Renner ela fala acerca de alguém que junta com outra pessoa e coloca toda a sua força empenha toda a sua capacidade para ajudar naquilo que aquela pessoa está fazendo agora eu não sei você irmãos se eu estou precisando pegar uma coisa muito pesada e eu peço deixa eu ver aqui Isaac por exemplo fica em pé Isaac Isaac não é a pessoa mais forte que eu conheço se eu estou querendo uma coisa muito pesada irmãos eu não vou pensar em Isaac para me ajudar eu vou pensar tem alguém muito forte aqui Pedro eu vou pensar em Pedro fique em pé Pedro por favor eu vou pensar em Pedro porque se Isaac aplicar toda a força dele vai fazer um pouco de diferença além da minha mas se Pedro aplicar toda a força dele vai fazer mais quando Paulo está dizendo isso ele está pode sentar obrigado gente quando Paulo está dizendo isso irmãos ele está dizendo olha não importa a sua força quando o Espírito chegar ele vai aplicar toda a força que ele tem para te ajudar no trabalho que você está precisando fazer para te ajudar a produzir os resultados que sozinho você não consegue amém amém irmãos eu sei que a nossa vida muitas vezes ela é cheia de desafios ela é cheia de circunstâncias que estão vindo contra nós e estão exigindo da gente irmãos coisas que a gente não consegue fazer mas é exatamente para isso que o Senhor nos deu o Seu Espírito nossa vida é uma vida sobrenatural amém sobrenatural irmãos fazer a vontade de Deus exige sobrenatural exige o Espírito Santo atuando através das nossas vidas e a gente precisa se render a ele a gente precisa entender que o Espírito está desejando atuar conosco desejando atuar através de nós o tempo todo para tudo ele está querendo te guiar o tempo todo irmãos Romanos 8 diz que aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus tem algum filho de Deus aqui? você não está sozinho para tomar as decisões da sua vida você pode depender dele você pode se prostrar a ele e eu não sei se você sabe o Espírito sabe um pouco mais do que você sobre as coisas ele está mais preparado do que você para tomar algumas decisões e ele está desejoso de te ajudar amém? você me entende até aqui querido? eu quero que você perceba isso precisamos dar primazia ao Espírito Santo precisamos dar prioridade a ele na nossa vida ele não é como aquela chave de fenda que pode ser substituído por outra coisa ele é aquela ferramenta que Deus colocou na nossa vida você me entende quando eu falo isso mas ele é aquela coisa essencial é a capacidade de Deus é o poder de Deus para fazer com que aquilo que Deus espera de você aconteça Deus quando olha lá de cima ele não vê pessoas necessitadas ele não vê pessoas perdidas fracas ele vê crentes que tem o Espírito Santo habitando dentro deles você tem tudo o que precisa para ter uma vida bem sucedida aqui amém? mas para isso a gente tem que trabalhar junto do Espírito a gente não pode se opor ao Espírito Santo irmãos a gente precisa entender tudo o que está disponível para nós pelo Espírito seja direção seja o ensinamento do Espírito seja ele te lembrar daquilo que você já conhece mas seja também a oração em outras línguas as manifestações do Espírito o poder do Espírito Bruna estava mostrando naquele vídeo ali pessoas se movendo nos dons do Espírito línguas com interpretação que estão lá em 1 Coríntios capítulo 12 mas querido deixa eu te dizer aquilo está disponível para todo mundo não é só para quem é pastor não se você é crente se você é batizado no Espírito Santo você já tem todos os pré-requisitos para operar nas manifestações do Espírito para que os dons do Espírito operem através da sua vida e isso não é algo opcional não é um acessório que pode acontecer ou não você só vai conseguir ter uma vida bem sucedida cedendo a essas manifestações porque irmãos quando a gente lê a Bíblia a gente vê tanta coisa maravilhosa acontecendo através de Jesus através dos apóstolos através das pessoas que creram mas se a gente não entender que essas mesmas coisas estão disponíveis para nós hoje e através de nós a Bíblia pode ficar aparecendo como um conto de fadas uma história longe distante de nós uma história de super-herói quase coisas espetaculares mas que não tem nada a ver com a realidade não irmãos isso aqui é a realidade e está disponível para mim para você mas a gente precisa estar do lado certo da coisa a gente não pode estar como o Bruno falou naquele lado de estar criticando de estar julgando para que isso será que é isso mesmo porque Jesus falou com muito cuidado com muita seriedade acerca disso eu queria que você abrisse comigo em Mateus capítulo 12 vai lá Mateus 12 a partir do versículo 22 Mateus 12 22 diz assim então trouxeram a Jesus um endemoniado cego e mudo Jesus o curou e o homem passou a falar e ver e toda a multidão se admirava e dizia não seria esse por acaso o filho de Davi mas os fariseus ouvindo isto diziam este não expulsa demônios se não pelo poder de Beuzebú o maioral dos demônios mas Jesus sabendo o que eles pensavam disse-lhes todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá se Satanás expulsa Satanás está dividido contra si mesmo como então o seu reino subsistirá e se eu expulso os demônios por Beuzebú porque os filhos de vocês os expulsam por isso eles mesmos serão juízes de vocês se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês ou como pode alguém entrar na casa do valente ou roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo e só então saqueará a casa dele quem não é por mim é contra mim quem comigo não a junta espalha por isso eu digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada se alguém disser alguma palavra contra o filho do homem isso lhe será perdoado mas se alguém falar contra o Espírito Santo isso não lhe será perdoado nem neste mundo e nem no porvir meu Deus do céu olha que texto forte irmãos trouxeram uma pessoa endemoniada para Jesus cego mudo Jesus vai lá expulsa aquele demônio cura aquela pessoa e aí a partir desse momento a gente vê as multidões os judeus começando a se questionar será que é esse o filho de Davi será que é esse o Messias que a gente tanto aguardava irmãos porque alguns sinais que Jesus tinha feito eram sinais que já tinham sido vistos no Velho Testamento por profetas por homens de Deus mas expulsar demônio autoridade contra o próprio diabo não era algo comum de se ver e agora Jesus expulsa aquele demônio e as pessoas começam a se questionar será que é ele o Messias será que é ele o Cristo que foi prometido aí alguém pergunta mas não é esse o filho do carpinteiro não é esse aquela pessoa que andava no meio da gente cresceu com a gente aqui todo mundo conhece todo mundo sabe a vida dele ele não é uma pessoa diferente da gente ele não é diferente mas tem algo diferente acontecendo através dele aleluia olha pra quem está do seu lado diz pra ele você não é muito diferente de mim não diz pra ele você não é muito diferente dos outros mas tem algo diferente dentro de você aleluia e aí Jesus diz olha na verdade Jesus não os fariseus pra tentar acalmar a multidão tentar desviar a atenção da multidão eles dizem não preste atenção ele só conseguiu expulsar o demônio porque ele está com um demônio maior sobre ele é uma questão de hierarquia de demônio Jesus expulsou um demônio porque ele está debaixo do poder de Beuzebú Satanás o pior que tem aí Jesus diz rapaz esse negócio não faz muito sentido pra vocês não porque se a cidade ela lutar contra ela mesma ela vai ficar deserta um reino não pode estar dividido contra ele mesmo Satanás não pode estar expulsando Satanás senão o seu reino não vai subsistir muito tempo aqui agora deixa eu explicar uma coisa a vocês como é que alguém pode deter um valente roubar um valente tem que vir alguém com mais autoridade e poder do que ele amarrar ele em casa e depois vai saquear ele Jesus está dizendo olha até agora vocês estavam acostumados com um valente que mandava aqui mas chegou alguém que tem mais poder e autoridade do que ele que chegou dentro da casa dele mas vai começar a saquear as coisas que ele achava que tinha aqui e Jesus diz e eu estou fazendo isso fique bem claro pelo poder do Espírito Santo aleluia porque se eu expulso o diabo se eu expulso o demônio pelo poder do demônio o reino dele não vai subsistir agora se eu expulso ele pelo poder do Espírito certamente é chegado sobre vocês o reino de Deus amém irmãos mas o que Jesus diz depois disso é o que me chama mais atenção ele diz olha eu entendo que vocês não estão aceitando muito o que eu estou fazendo ainda eu entendo que vocês estão tentando falar contra mim blasfemar contra mim e fica tranquilo isso ainda vai ser perdoado mas vai ter uma época vai vir um tempo em que a dispensação do Espírito vai vir não mais sobre mim apenas mas sobre todo mundo e quando o Espírito Santo começar a fazer essas coisas sobre todo mundo ai daqueles que ficarem contra o mover do Espírito ai daqueles que falarem contra não mais o Filho de Deus apenas o próprio Espírito de Deus aleluia irmãos a gente precisa entender de que lado a gente está nessa história o Espírito Santo está dentro de nós está sobre nós ele quer agir através de nós nós não podemos estar do lado daqueles que estão criticando o agir dele a gente não pode estar do lado daqueles que estão resistindo ao mover do Espírito Paulo fala sobre isso também em 1 Tessalonicenses capítulo 5 no versículo 19 ele diz não extinguais o Espírito não resistis ao Espírito Santo não resista ao Espírito aleluia tem um mover irmãos disponível para essa geração o irmão Hegel dizia olha há um mover que pode ser perdido do Espírito se ele não for instruído se ele não for ensinado através de preceitos e exemplos preceitos e exemplos existe um mover disponível na sua geração querido não vai ser o pastor que vai atuar nele apenas não vão ser apenas os teus líderes Deus espera de você você que foi batizado no Espírito você que está sendo enviado da mesma forma como Jesus foi enviado enviado para se mover nos dons do Espírito para se mover em línguas interpretação profecias milagres dons de curas dom da fé discernimento de espíritos palavra de sabedoria palavra de conhecimento tudo isso está disponível para você e não precisa muita coisa não querido às vezes a gente acha que está num nível tão longe tão alto que a gente nunca vai chegar irmãos Bruna estava falando aqui Paulo disse que aquele pessoal de Corinto era tudo carnal e era a igreja que mais se moveu nos dons naquela época pastor Bud ele dizia se o Espírito Santo te usar parabéns você já chegou no nível da mula aleluia fala para o teu irmão você já está melhor do que a mula um pouquinho amém irmãos não está longe de nós mas primeiro precisamos estudar sobre isso e é por isso que você está ouvindo essas ministrações nesse tempo aqui essa série falando sobre o Espírito para você conhecer cada vez mais para você ficar cada vez mais convicto mas são preceitos mas são também exemplos vocês vão precisar irmãos dar passos de fé e começar a ver esses dons operando através de você não só na igreja não é só no culto dos jovens não é na sua casa é na sua faculdade é no seu trabalho por onde você andar está disponível para edificar pessoas através da sua vida ah pastor mas eu não sei como é isso não afinal é o Espírito Santo que faz Paulo diz isso lá em 1 Coríntios 2 o Espírito faz como lhe apraz por trás desse versículo tem muita gente se escondendo tem muita gente intimidada dizendo não eu não estou me movendo porque o Espírito não quer não irmãos Paulo disse uma vez é como lhe apraz mas ele fala mas pelo menos três vezes depois disso precisamos desejar precisamos desejar precisamos desejar os dons desejar os dons procurar vai com zelo os melhores dons ele diz ore se você já ore em outras línguas ele diz ore peça a Deus para que você possa interpretar ele diz também em 1 Coríntios 14 procure progredir nos dons progredir é crescer irmãos é você está cada vez mais desejoso e disponível para ser usado pelo Senhor o Senhor vai te usar nesses últimos dias você crê nisso? manifestações do Espírito querido a gente precisa sair do raso agora presta bem atenção não precisa ser nada tão espetacular não porque as vezes a gente fica esperando aquele espetacular assim diz o Senhor e as pessoas começam a tremer a luz se apaga não irmãos é simples simples como eu estou falando aqui a você simples como ter uma conversa com alguém simplesmente o Espírito Santo vai te inspirar e você vai falar ou vai fazer alguma coisa debaixo dessa inspiração lá em Reis eu não vou ler esse texto não mas Elias ele estava escondido com medo de Isabel da perseguição que ela estava causando e aí a Bíblia diz que ele estava esperando uma direção de Deus ele estava esperando Deus falar alguma coisa e de repente veio um vento muito forte mas a Bíblia diz Deus não estava no vento daqui a pouco veio um terremoto mas a Bíblia diz Deus não estava no terremoto daqui a pouco veio fogo e a Bíblia diz mas Deus também não estava no fogo mas de repente veio uma brisa suave e naquela brisa suave Deus falou com Elias irmãos Deus já falou no vento lá em Atos capítulo 2 Deus já falou ou já se moveu por terremoto quando Paulo e Silas estavam na prisão Deus já fez fogo descer do céu com o próprio Elias mas muitas vezes não vai ser por esses meios espetaculares que Deus vai falar com a gente não vai ser por uma brisa suave aquele testemunho interior dentro de nós dizendo olha não vai por aí não vai por aqui dizendo está vendo aquela pessoa ali vai lá que eu quero dar um recado através de você para ele dizendo está vendo aquela pessoa ali pede para orar por ela porque eu quero que você imponha as mãos e ela vai ser curada de uma doença que até hoje ela não conseguiu solução se prepare meu irmão agora deseje deseje a gente precisa andar por aí desejando essas coisas entendendo que o sobrenatural está disponível para nós porque nós somos enviados como Jesus foi você é uma cópia de Jesus andando por todo lado no comportamento sim no caráter na natureza sim mas também no poder no mesmo poder no mesmo poder andando por aí ungido pelo Espírito Santo e com poder andando por toda parte fazendo o bem e curando os oprimidos do diabo porque Deus é com você deseje desejo você pode fechar os seus olhos eu não sei se você já fez essa oração alguma vez na sua vida mas eu gostaria que você fizesse essa oração essa noite dizendo ao Senhor Pai eu desejo eu quero me mover nos dons eu quero ser ensinado sobre isso eu quero Senhor estar disponível estar atento alerta por onde eu ando para que o Seu Espírito possa agir através de mim e fazer algo sobrenatural através da minha vida que nem sempre vai ser espetacular mas sempre será sobrenatural obrigado Pai obrigado Senhor porque você não despreza um coração contrito um coração desejoso disponível para o Teu poder para o Teu mover Senhor eu vejo jovens aqui Pai desejosos de ser resposta nessa terra de ser a esperança nesse mundo de ser a Tua voz Pai de demonstrar o Teu poder por onde anda nós queremos Pai nós desejamos nós desejamos nós desejamos o Teu mover nós desejamos os Teus dons através da nossa vida nós desejamos Pai obrigado Senhor obrigado Pai obrigado Pai obrigado Senhor não somos aqueles Pai que vão estar do lado dos que julgam dos que criticam dos que se opõem nós somos aqueles que estão do lado dos que desejam dos que desejam Pai cheios do Espírito andando por aí cheios do Espírito mergulhados batizados imersos obrigado Pai obrigado Pai porque você vai colocar a palavra certa na hora certa você vai trazer a direção a inspiração certa Senhor obrigado Pai seremos como aqueles discípulos Senhor guiados vai até a rua tal endereço tal vai até aquela esquina vai até aquela casa tem uma pessoa assim, assim, assim lá você vai lá e vai dar um recado vai orar vai dar uma palavra sobrenatural para um terceiro vai ser algo simples para um terceiro parece uma coisa corriqueira não tem nada de espetacular mas você sabe você está sendo movido pelo sobrenatural obrigado Pai jovens que vão influenciar a sua geração jovens que não vão perder o mover do Espírito para esse tempo jovens enviados como Jesus foi enviado cheios da palavra cheios do poder cheios da palavra cheios do poder o poder as pessoas não vão te reconhecer mais naturalmente não vai ser apenas aquela pessoa que cresceu no nosso meio como eles falaram sobre Jesus não era aquele filho de José filho de Maria filho do carpinteiro não você vai ser conhecido como aquela pessoa que anda cheia do poder de Deus que fala coisas que ninguém mais sabia mas você sabia de alguma forma você sabia de alguma forma você pode dizer mais uma vez para o Senhor diga Senhor eu desejo eu desejo isso Pai eu desejo o meu desafio para você meu irmão é que todo dia você acorde e diga para ele Pai eu desejo que hoje seja um dia em que eu vou me mover nos teus dons em que o teu Espírito vai poder fazer alguma coisa para alguém através de mim eu desejo eu quero isso irmãos Deus não vai perder uma oportunidade de usar alguém que está desejoso de ser usado por ele é assim quando o Espírito quer como ele quer o que a gente não pode passado despercebido é que ele está tentando e querendo o tempo todo quem falta querer somos nós falta a nossa parte falta a gente ceder falta a gente desejar e quanto mais você desejar mais o Senhor vai conseguir te usar não tem nada de difícil nisso meu irmão não tem nada de difícil nisso não é apenas um desejo que Deus conta Deus só espera um desejo da sua parte obrigado Pai obrigado Pai diga eu sou cheio do Espírito diga mais alto eu sou cheio do Espírito aleluia cheio do Espírito cheio do Espírito você pode orar um pouco em outras línguas talvez você nunca se viu como ministro talvez você nunca teve oportunidade para ministrar ele nunca quis isso não é para ministros não é para quem prega é para quem é crente o Espírito vai te usar de forma sobrenatural talvez sem você nunca precisar subir num pulpo o Espírito vai te usar eu sou cheio desça a câmera mais cheio obrigado Pai obrigado Pai obrigado Senhor porque você está levantando uma geração de pessoas desejosas pelo teu morrer desejosas Pai de sair da mesmice de não querer viver no natural mas querer uma vida cada vez mais sobrenatural em você Jovens ousados Jovens corajosos, intrépidos Que não vão ter medo De fazer o que o Espírito Santo colocar Dentro dos seus corações, inspirar vocês Eu vou terminar com isso, irmãos, mas Jesus, ele estava numa casa ensinando De repente desceram pelo telhado Aquela pessoa que era paralítica E tinham ali alguns fariseus, alguns mestres da lei E a Bíblia diz que eles estavam ali curiosos Vendo o que é que Jesus ia fazer O que é que ia acontecer Aí Jesus disse Os teus pecados estão perdoados Para aquele paralítico E aí aqueles fariseus, aqueles mestres da lei Começam a se cutucar, a questionar Quem é esse aí que acha que tem poder Para perdoar pecado? Que conversa é essa? Mas a Bíblia diz que Jesus sabia O que estava no coração deles E aí Jesus olha para eles e diz O que é mais fácil? Oh glória a Deus O que é mais fácil? Dizer para ele Os teus pecados estão perdoados Ou levanta Pega a tua maca e anda O que é mais fácil? Eu vou te dizer o que é mais fácil, irmãos É muito mais fácil Dizer Os teus pecados estão perdoados Sabe por quê? Porque ninguém vai ver pecado sendo perdoado Ninguém vai poder atestar Se o que Jesus estava falando Estava acontecendo de fato Porque perdão de pecados É algo que não acontece por fora Só acontece por dentro Jesus diz o que é mais fácil Para Jesus, irmãos Seria muito mais fácil dizer Os teus pecados estão perdoados E sair dali E não ter nenhum efeito aparente acontecendo Mas por dentro Ele sabia que alguma coisa estava acontecendo Mas Jesus não se limitava No que era mais fácil Ei, você não vai ficar parado Esperando só pelo mais fácil Você vai ficar tão ousado Tão corajoso Que quando Deus der uma direção a você, irmãos Por mais absurda Por mais louca que pareça Isso não vai te paralisar Jesus disse para eles Olha Para que vocês saibam Que o filho do homem tem poder Para perdoar os pecados Paralítico Se levante Pegue a sua maca E ande Meu Deus do céu E agora Aquilo que não podia ser visto Estava visível para todo mundo Por causa de um sinal Visível Que Jesus operou naquele homem Um sinal que ele operou Pelo Espírito Santo O mesmo Espírito Que está dentro de você O mesmo Espírito Com o qual você foi enviado Não para fazer o que é mais fácil Mas para fazer o que ele te inspirar a fazer Deseje Deseje Vai acontecer Vai acontecer Irmãos Deseje Vai ser através da sua vida O sobrenatural de Deus Vai acontecer através da sua vida Deseje E não deixe o diabo te parar Apenas no mais fácil Aleluia Aleluia Você vai ter muito testemunho bonito Para contar por aí Você crê nisso Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Deus te abençoe Meu irmão Continue desejando E acorde todos os dias Com esse desejo dentro de você Eu quero ser usado pelo Espírito hoje Estude sobre isso Você nunca vai conseguir desejar Aquilo que você não conhece Amém Obrigado gente